Presta muita atenção no que eu vou te falar, porque esse é o vídeo mais importante que você vai assistir esse ano. Dentro de alguns instantes eu vou te mostrar exatamente o porquê você ainda não atingiu todo o sucesso que você quer na sua vida e como moldar a sua mente para alcançar cada um dos seus maiores sonhos e objetivos. Eu sei que você já ouviu isso mais de mil vezes e agora mesmo você já pensou. Lá vem mais um influenciador falar sobre mindset e papo de coach. Antes de mais nada, deixa eu te esclarecer um ponto. Eu não sou influenciador, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa com quase 100 colaboradores que cresce 100% ao ano durante os últimos 4 anos consecutivos. Pessoalmente eu vendi para 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil. Nos últimos 24 meses os meus clientes geraram mais de 1.7 bilhão de reais. Agora que você entendeu que eu não sou mais um palestrante motivacional que sobe no palco para ensinar aquilo que leu em livro e sim alguém que está no campo de batalha compartilhando dicas práticas e vivências reais, você entendeu que tem uma oportunidade grande de aprendizado comigo. E deixa eu esclarecer uma coisa. Você não quer ser verdadeiramente rico, você não quer verdadeiramente ter sucesso profissional. Você só repete isso porque te ensinaram a pensar assim. E agora nesse momento você ficou frustrado. Você acha que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Você acha que o sucesso vai ser um marco na sua vida e que depois de atingi-lo tudo será maravilhoso. Mas a verdade está longe de ser essa. E é justamente por encarar o sucesso dessa forma que você se vê perdido sem saber para onde ir. Mas hoje nós vamos mudar isso. Ao longo da minha carreira liderando operações de vendas, eu já treinei muito mais de mil vendedores. E eu sei exatamente o que faz o vendedor ser de baixa performance e como pegar essa mentalidade ruim, essa cabeça mal direcionada e levar esse cara para a máxima produtividade, consequentemente fazendo com que ele conquiste o topo do ranking. Com esse conhecimento eu desenvolvi um método para preparar o cérebro desses vendedores para conseguirem executar mais. E é justamente o que você vai aprender agora. Então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. E se esse é um tipo de conteúdo que te interessa, curte. Se inscreve no canal, assim você vai ser avisado. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você não perde nenhum conteúdo que te leva para o próximo nível. O teu problema não é falta de energia e nem tampouco falta de conhecimento. E sim, falta de foco. Qual que é o verdadeiro problema? Não te falta conhecimento, não te falta habilidade, não te falta energia. Te falta focar no tempo necessário para concluir uma tarefa. O que acontece é que você começa a fazer uma tarefa e do nada vem uma distração. Que pode ser ver a notificação do teu celular, da tua rede social, pode ser alguém te ligando, pode ser alguém te chamando. E o que acontece? Você nunca entra num estado de execução de alta performance. Você está sempre executando de maneira superficial, com pouca concentração e oscilando de uma tarefa para outra. O que faz que você seja pouco produtivo, evolua em uma velocidade muito menor do que você poderia e, por consequência, tem um resultado medíocre. E como a maioria das pessoas trabalha hoje em dia, a cada 5 minutos elas vão conferir. Se chegou uma mensagem nova no WhatsApp, se a foto que ela publicou recebeu mais uma curtida, se tem um novo comentário. O que isso faz? Faz você ficar viciado em prazer imediato. Você está o tempo inteiro buscando uma satisfação imediata no lugar de se concentrar e trabalhar para executar com excelência aquilo que você precisa fazer. O que me fez? Sair do Thiago sozinho na sala de casa para um grupo de quase 100 pessoas? Sair de zero de faturamento para 26 milhões de reais de faturamento esse ano? Simples. Eu faço o que precisa ser feito. Primeiro de tudo, o teu resultado não tem a ver com como você executa, e sim com como você se prepara. Quanto tempo você estuda? Quanto tempo você lê? Quanto tempo você se masteriza? Quanto tempo você analisa o que você está fazendo buscando uma melhor versão? Quem são as pessoas que você está modelando? De que maneira você está trabalhando para produzir hábitos melhores? Saúde melhor? Conhecimento melhor? E a partir disso reproduzir um resultado diferente. O que acontece? Assim que eu comecei a ganhar visibilidade e escala no mundo de vendas, eu tinha um workshop. Nesse workshop, eu ensinava ao longo de três dias como montar a máquina de vendas. Em um determinado workshop, eu percebi que estava me faltando ar. E que no meio do workshop, para frente, já não tinha mais energia. Por quê? Nesse momento, eu pesava 122 quilos. Não conseguia ensinar produtividade e eficiência, porque eu não estava sendo produtivo e eficiente. Nesse momento, eu tomei uma decisão de fazer o que tem que ser feito. Investi numa dieta, investi num personal training, treinei, mudei os meus hábitos, mudei a maneira como eu me alimento e, por consequência, eu consegui eliminar mais de 22 quilos. Isso fez com que eu conseguisse ter mais disposição, mais velocidade de raciocínio, passasse mais credibilidade e, por consequência, cobrasse mais caro e ainda vendesse mais. Se você não acredita e não entende, meu faturamento no meu primeiro ano como empresário, nesse peso, foi de R$ 2,00. Em junho de 2023, em um único mês, eu faturei a mesma coisa que eu faturei no ano de 2019 inteiro. Essa é a diferença de faturamento entre os dois. Aquilo que eu levava um ano pra fazer, agora eu faço em um mês. Agora, bora entender como é que a gente reseta o cérebro definitivamente. Recentemente, eu entrei no metrô. Pra minha surpresa, 80% das pessoas que estavam no metrô estavam assistindo vídeos curtos, naquele feed infinito, onde você fica jogando pra cima e parece que nunca acaba. Pensa comigo, qual foi o último vídeo curto que você assistiu? O que tinha nesse vídeo curto? O que acontece é que essa estrutura de vídeo foi desenvolvida pra te tornar viciado nela, porque ela te retém ao mesmo tempo que ela produz dopamina. Ela te dá uma pequena sensação de satisfação, o que te faz buscar o próximo vídeo. Próximo vídeo. O próximo vídeo. Diferente de você ler um livro, que na maioria das vezes, quando você pega, não é tão interessante e não retém tanto a tua atenção como um vídeo curto nas redes sociais. A única diferença é que se você ficar uma hora por dia assistindo vídeo curto, no final de um mês, provavelmente você perdeu capacidade cognitiva. No lugar disso, se você ficar uma hora por dia lendo um livro, no final de um mês você leu dois livros. O teu cérebro é regulado por um mecanismo que analisa o tempo inteiro, dor e recompensa. Quando você assiste um filme, tá? Pro teu cérebro é exatamente igual como se você estivesse vivendo esse filme. Tanto é que quando você vê um filme de terror, você fica com medo. Quando você vê um filme de emoção, você fica emocionado. Vê um filme de ação, você fica nervoso. Pro teu cérebro não tem diferença assistir uma história e viver essa história. Só que quando ele olha pra recompensa gerada por assistir um filme no Netflix ou a tua série favorita, a recompensa parece ser muito alta. Quando ele olha pro esforço, parece ser um esforço muito baixo. Agora, por outro lado, ler um livro, ir na academia, praticar um esporte. Qual é o esforço necessário pra fazer um esporte? Alto. Qual é a recompensa imediata de começar um novo esporte? Zero. Na verdade, no final do primeiro dia de academia, tudo que você tem é dor. No dia seguinte, você acorda dolorido e nada mudou na tua vida. Quando o teu cérebro olha pro esforço e a recompensa, ele fala Isso não vale a pena. Principalmente porque você vai ter uma baixa produção de dopamina na tentativa de construir esse novo órgão. Agora, como é que a gente reseta e modifica isso definitivamente? O primeiro grande problema é que a gente, nesse momento, está sobrecarregado de informações. Hoje, você recebe mais informação do que você consegue absorver e processar. Isso cria um grande problema. Isso é muito gerado por conta da dopamina. A principal função da dopamina é te fazer buscar alimento, água e reprodução. Ela foi criada justamente pra desenvolver uma motivação que te leva nessa direção essencial pra manter a nossa espécie existindo. Porque se você não se alimentar, se você não beber e se você não reproduzir, a humanidade simplesmente seria extinta. Só que a rede social, percebendo o quanto a gente busca esse prazer, ela criou uma série de mecanismos que tem dois objetivos. Te reter a maior parte do tempo assistindo a telinha do celular. E segundo, te dar uma pequena sensação de satisfação que te faz buscar o próximo vídeo. Muito semelhante à satisfação que você teria buscando água, comida e sexo. Só que o que acontece? A dopamina, quando ela é liberada, ela é absorvida por neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles têm uma capacidade irregular. Quando você libera pouca dopamina, ele recebe e absorve da maneira correta. Quando você começa a aumentar muito a quantidade de dopamina sendo liberada no seu organismo, ele começa a diminuir a absorção. O que faz um efeito semelhante a um viciado em drogas. Quanto mais ele usa drogas, mais droga ele precisa. Porque com o tempo, a droga deixa de fazer efeito. E acontece exatamente a mesma coisa com a dopamina. Você começa a se tornar viciado em dopamina, só que aquele prazer que você tinha no início ao ver um vídeo, deixou de ser relevante. Deixou de ser importante. O que a sua cabeça entende? Que você precisa de cada vez mais vídeos. De cada vez mais dopamina. E você nunca está satisfeito. Beleza, agora como é que você reseta o seu nível de dopamina? Existe um conceito chamado detox de dopamina, baseado em quatro pilares. Que vai te permitir reestruturar essa sua capacidade de buscar prazer e ao mesmo tempo seus neurotransmissores, pra que eles não fiquem cada vez buscando cargas maiores. O que eu vou te explicar é pra você fazer em sete dias. E vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Pilar 1, tempo de tela. Aqui o teu objetivo é ficar no máximo uma hora apenas no teu celular. Como é que você vai fazer isso? Se concentra em fazer tudo pelo computador, se você precisa trabalhar com o celular. Eu recentemente passei por um treinamento de nove dias, onde ao longo desses nove dias, eu deixava meu telefone de celular no quarto. Vai viajar, vai fazer alguma coisa diferente? Deixa o celular distante de você. E acessa ele em períodos específicos. Vai te ajudar principalmente nos primeiros dias. Segundo pilar, sem redes sociais. Aqui o teu desafio é ficar sete dias. Sem YouTube, sem Instagram, sem TikTok, sem LinkedIn. Poxa, Thiago, mas qual vai ser o impacto? Você vai perceber. Depois de sete dias, a sua vida continua a mesma. As redes sociais continuam existindo. Só que nesse momento, você não tá mais viciado nelas como você tá agora. Terceiro pilar, sem conteúdo adulto. Muitos são os estudos que mostram o impacto do conteúdo adulto na tua cabeça. Diminui suas taxas hormonais, faz você perder foco. Faz até mesmo de você perder atração por pessoas. Porque afinal, você fica se distraindo com uma ilusão e com algo que só drena a tua energia. Alguns estudos mostram que mais de 30% da tua capacidade cognitiva pode ser comprometida simplesmente por você ficar acessando esse material. Então, sete dias sem gastar energia com esse tipo de conteúdo. Quarto pilar, meditar por dez minutos. Meditar por dez minutos, seja uma meditação conduzida, usando algum vídeo que tem pronto aí que te ajuda a relaxar e respirar melhor. Ou seja uma meditação sozinha, ou até mesmo usando algum app. Você consegue melhorar a tua concentração, a tua respiração, a tua atenção. Você consegue reduzir as respostas imediatas em situação de estresse. A partir disso, você passa a ter um contato melhor com você. E por consequência, você não está mais tão viciado em dopamina como você estava antes. Pratique durante sete dias. Meditar por apenas dez minutos. Se quiser aumentar um pouquinho esse tempo ao longo do caminho, por favor, faça. Por mais que possa ser difícil o início, depois de sete dias, você vai começar a perceber que você gosta de fazer coisas difíceis, que dão mais trabalho para serem conquistadas. Você vai perceber que o teu nível de atenção, a tua concentração e até mesmo a qualidade do teu tempo se torna diferente. Você vai perceber que você não precisa de tanta música, de tanta informação, de tanto vídeo. Que na verdade, tudo isso estava do teu lado apenas para te distrair e te fazer ser menos produtivo e ter menos foco. Cara, um ponto que me ajuda muito na concentração, em fazer mais exercícios, em ler mais, é definir onde eu quero chegar e ter clareza do que eu estou buscando. Porque na verdade é o seguinte, no curto prazo, não faz sentido você se esforçar mais, você ler mais, você estudar mais, você fazer mais exercícios. Isso só faz sentido quando você se conecta com o objetivo real de algo que você está perseguindo e algo que você quer conquistar. Porque você vê uma recompensa diretamente relacionada a uma posição ou uma situação menos confortável. Que imediatamente não é bom, mas que no médio prazo vai fazer uma diferença muito grande para você. Qual que é o ponto mais importante? Muitas pessoas acreditam que o que faz diferença para você chegar mais longe é a sua motivação. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que todo dia eu posto sempre a mesma imagem. Menos motivação, mais disciplina. A gente precisa entrar num jogo de longo prazo. Você tem que entender que tudo de valor leva tempo para ser conquistado. Seja peso, seja qualidade de vida, seja qualidade do relacionamento, seja volume de venda, seja produtividade. Toda vez que você foca no curto prazo, você vai se frustrar e você vai desistir rapidamente. Toda vez que você entende que é um jogo de disciplina, que não é sobre o que você faz agora, e sim sobre o que você repete ao longo de muito tempo, que vai definir aonde você pode chegar. Primeira coisa, eu te aconselho a definir um objetivo relevante e perseguir esse objetivo. Porque isso vai fazer uma diferença entre você ter mais disciplina e conseguir perseguir o resultado que você está indo atrás e, por consequência, conseguir fazer os 7 dias de detox de dopamina. Em uma das primeiras empresas que eu montei a máquina de vendas, tinha um cara que trabalhava nessa mesma empresa e ele repetia sempre o mesmo ritual. Todos os dias, às 17h45, ele levantava da mesa dele e ia até o banheiro escovar os dentes. Às 17h50, ele desligava o computador. Às 17h55, ele guardava todas as coisas dele na mochila e se caminhava em direção à porta. Às 17h56, ele cumprimentava as pessoas. Às 17h58, ele parava na frente da porta, olhava para a porta, olhava para o relógio, olhava para a porta, olhava para o relógio. Eu queria, obviamente, dar uma cadeirada nele porque ele era um monumento às 18h. Eu não tenho nada contra quem para de trabalhar às 18h, só que ele não precisa ficar com uma estátua na frente da porta. Se ele deu 17h58, ele acabou tudo, abre a porta e vai embora. Um belo dia, esse rapaz me chamou para almoçar. Eu já tinha me tornado sócio dessa empresa. No caminho da empresa para o restaurante, eu imaginei que ele fosse me pedir aumento, que ele fosse pedir qualquer coisa e eu vim me convencendo do porquê que ele não merecia o aumento. Eu pensava, pô, cara, você não é motivado, você sai na hora, você é um monumento à desmotivação. Obviamente, você não merece um aumento. A gente se serviu, ele sentou na minha frente e virou para mim e perguntou, Tiago, como é que você executa da maneira como você executa? Você começa a descrever coisas que não existem, como se elas já existissem, todo mundo acha que é coisa de maluco, daqui a pouco as pessoas começaram a te seguir e do nada, aquilo que você descreveu que ia acontecer se torna realidade. Como é que você faz isso? Obviamente, eu não tinha uma resposta para essa pergunta. Eu tinha uma resposta do porquê que ele não merecia o aumento. Eu não vi o mundo pela mesma perspectiva que ele, mas eu me lembro que nesse dia eu voltei para casa pensativo, olhando para o nada. Depois de muito investigar, eu notei que eu me comporto dessa maneira diferente porque eu nunca executo pelo meu momento atual. Eu sempre executo pelo aquilo que eu quero conquistar. Isso faz com que eu tenha certeza que se eu insistir pelo tempo necessário, eu chego aonde eu quero e torna o meu momento atual menos desconfortável. Qual que é a dica que eu deixo para você? Define onde você quer chegar. Define uma meta, seja de peso, seja de receita, seja de remuneração, seja de lugar que você queira conhecer, seja de uma viagem que você gostaria de fazer. Define a meta e depois volta aqui para me contar. Executa o detox de dopamina, crie uma visão de longo prazo e para de olhar para o momento atual. Olha para onde você quer chegar.